Qual a influência do tampo no cavaquinho? Ele influencia no som? É ele que traz a característica da madeira? Como é que é? Com certeza! O tampo do instrumento, de qualquer forma, ele pode até ter a caixa em folheado, mas o tampo não. O tampo tem que ser de madeira maciça, o madeira não pode ter nó de jeito nenhum. Entendeu? No tampo. É, tem que ser levíssima e ainda tem a divisão que chama-se os leques. Porque aquilo de fora ali chama-se a rosita, né? Não tem nada a ver, aquilo ali é só estética. E por dentro vai os leques da divisão. Pode ser cinco e pode ser três leques. Entendeu? Entendi. O mais leve que puder ficar, o tampo harmônico, mais som ele tem. É ele que define o timbre, então? É, exatamente. É o tampo? É, a caixa. Ah, que bacana. Então vamos lá, vamos aqui para o mito e verdade, né? Vamos aproveitar aqui o dia do Ceni. As pessoas falam que quanto maior, mais larga a caixa, o instrumento é mais grave. E quanto mais curta, né? Quanto mais fina, o instrumento é mais agudo. Isso procede? Influencia muito, mas mais é na madeira mesmo. Que existem instrumentos estreitinho, né? Que tem uma sonoridade ótima. Mas tem uns também que o som, você tem que bater forte, né? Sim, sim. Mas influencia no armadilho. Por exemplo, eu, na minha opinião, acho que o cavaco de jacarandá é um cavaco um pouco mais grave, né? Ou faia? Não, o jacarandá e faia tem a mesma mente, o mesmo timbre. O que muda é no tampo harmônico e a beleza, a estética, né? Porque geralmente quando você faz um cavaco desse caro aí, você faz aquelas filetações em volta, entendeu? Para poder ficar bonito, né? A escala, bota a marcação, bota um friso na mão em cima para poder fazer a diferença. Fazer os detalhes, né? É, os detalhes. Fazer os detalhes.